O Corinthians está começando a cair nesse jogo, já não estava jogando bem e está entrando na guerra ainda. Se ficar desse jeito vai ficar complicado. E veja que jogando em casa na primeira fase, o Nacional ganhou um jogo, perdeu um jogo e empatou o jogo. Exatamente. Foi irregular. Não é uma equipe que massacrou todo mundo aí não. É um jogo que o Corinthians, pela categoria que o Corinthians tem, pela forma que tem, pelo que fez na primeira fase dos Libertadores, dava para agredir mais. Eles saíram muito fortes, eles recebem o primeiro lance e aí começaram a ter chances como essa. Essa foi a primeira boa chance que eles tiveram. Olha só. Uma bobeada ali, deixando a finalização. E a maior delas todas foi estoque rápido. Essa o Nicolás costuma perder. Então, a defesa do Corinthians está estranhamente desatenta. O ponto que mais faz, o ponto que mais faz, mais forte do Corinthians é a defesa. O Corinthians sofre muito pouco. O Corinthians deixa a defesa.